É só botar o fogo aqui ó, agora, se vocês perceberem aqui dentro, o ovo ele tá mexendo, ele fica assim ó, mexendinho, mexendinho, porque meio que o dragão lá dentro ele tá, ele tá rebolando, ele gosta de fogo, ele tá dando uma reboladinha, ele gosta de fogo, é brincadeira, mas ele tá meio que chocando e agora é só a gente esperar até o dragão na frente. Fala galera, fez tranquilo? Eu sou o Coruji e sejam muito mais, muito bem-vindos a mais um vídeo e gente, é o seguinte, hoje estamos aqui para mais um episódio da Lenda do Dragão e antes de começar, se você ama muito essa série, já vai deixando o seu like aí embaixo, porque é o seguinte, só você deixando o like vai ter mais episódios, porque só assim eu vou ver se vocês estão gostando ou não estão gostando e sim, aquilo lá atrás é uma cabeça de dragão. Só que aí que entra, só que aí que entra, eu não sei onde eu vou colocar essa cabeça de dragão, porque tipo assim, eu queria construir um local onde eu colocava todos os fósseis de dragão, entendeu? Todos os restos mortais de dragão, porque é muito da hora, ó, é muito legal, né não? Ó, ó, cabeça de dragão, esse aqui é o dragão rei de gelo, ele é gigantesco, só pra vocês terem uma noção, olha só, esse aqui sou eu perto da cabeça dele, tá? Sou eu perto da cabeça dele, ele vive no bioma de neve, é o dragão rei de gelo. Lembrando, que esse aqui não é o maior dragão que existe, tá? Lembra que tem muito dragão maior que esse aqui, é tipo, tem dragões gigantescos, então se você não quiser perder, você se inscreve e assinala o sininho, porque só assim você receberá todos os episódios e tudo mais. Só que, olha só, eu tinha prometido pra vocês que teria cantinho dos inscritos, não tinha? Então, aqui estão cumprindo, porque hoje a gente já tem um desenho perfeito, maravilhoso, de dragão, rapaz. E se você não desenhou, não vai falar que eu não avisei não, porque nos episódios eu tava avisando que ia ter cantinho dos inscritos e todo mundo já tá sabendo, se você não sabia, ó, quer dizer que você não tá assistindo os vídeos certinho e bonitinho, então se inscreve e assinala o sininho. Olha só, o primeiro desenho, aliás, deixa eu deixar bem explicado aqui, que esse aqui não vai ser o cantinho dos inscritos, eu tô deixando improvisado aqui, porque eu não tenho um local específico bonitinho ainda. Mas foi o Thomas que fez um desenho aqui, ó, desenho, ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar o nome do garoto aqui, porque todo mundo sabe que é desenho, né? Mas tudo bem, né? Olha só, esse é o desenho do Thomas, tá aí na tela, ele desenhou o Nitro apaixonado pelo dragão, que a gente foi enfrentar ele no último episódio, que é onde o Nitro tentou apaixonar por ele, porque é o seguinte, eu vou mostrar o que a gente fez no último episódio, a gente pegou um ovo de dragão de fogo, eu já vou mostrar ele pra vocês. Ficou muito, mas muito irado, ficou muito legal. Então, o Nitro que distraiu o dragão, é meio que ele fez o dragão se apaixonar por ele, ele fez essa cena no desenho. Ficou muito bacana, Thomas, muito obrigado pelo seu desenho, ficou muito legal. Agora, se você quiser aparecer aqui no cantinho dos inscritos improvisado, que ainda não tem o cantinho dos inscritos certinho ainda, eu vou construir, vai ficar lindo e maravilhoso. Só que se você quiser aparecer aqui, ó, só você vir ou lá no Instagram, ou lá no Twitter, aí você manda o seu desenho. E também temos a página do Facebook, que muita gente manda por lá também, tá aí na descrição, só você ir aí embaixo, mandá-la perfeitamente. Porque começou a chover, é uma coisa que eu não gosto muito, mas tudo bem, já já para. Mas é o seguinte, eu vou mostrar pra vocês aqui logo, deixa eu pegar meu para-drive aqui, ó. Porque é tipo assim, a gente foi e buscou um ovo de dragão de fogo, só que esse ovo de dragão de fogo, ele não vai nascer assim, ele precisa meio que de um trato, entendeu? Ele precisa meio que ser chocado por fogo. Só que não é fogo comum, tem que ser o fogo do Nether. Ou seja, a gente vai ter que ir no Nether, buscar meio que uma rocha do Nether, pra colocar aqui, botar esse ovo pegando fogo meio que em cima da rocha do Nether. Aí sim, ele vai nascer, mas esse aqui é o ovo do dragão de fogo. Ô, é irado saber que esse aqui é o ovo de dragão de fogo, né? Não, é muito bacana. E ele meio que tá sendo esquentado pela lava, que olha, ó. Ficou lindo, vocês, ficou lindo. Mas ficou lindo, maravilhoso. Só que esse aqui não é o único ovo que a gente tem, Caipiras. A gente tem vários tipos de ovo, ovo de gelo, ovo de dragão de planta, a gente também tem o ovo de dragão de gelo. Tem vários tipos de dragão e vários tipos de espécies de dragão. Não é só um tipo de dragão. Por isso que esse mod é bacana. E a gente também não só tem dragão, tem outros tipos de monstros também. A gente tem medusa, a gente tem vários tipos de monstros. Isso que é o bacana nesse mod. Só que pra isso, eu precisava fazer uma picareta de ferro. De ferro não, de diamante. Caiu um raio na minha frente. Ok, tudo bem. É bem raro acontecer isso comigo, caiu um raio na minha frente. Mas tudo bem, a gente precisa de uma picareta de diamante. Que até que é bem simples, porque quando a gente vai em ninho de dragão, geralmente o dragão, ele, assim, tem aquela coisa de ele pegar minério, né? Ele come minério, essas coisas assim. Por isso que o cocô dele é de ouro. Sim, o cocô de dragão, ele é feito de pepita de ouro. É sério. É muito sério isso. Então, ele geralmente, quando você vai nos ninhos, ele tem vários diamantes e tudo mais. Aqui, ó. Tem um diamante aqui. Então vai ser simples a gente conseguir, ó. Pegar aqui, ó. Bonitinho. Aqui, ó. Pronto, picareta. E eu sei onde tem diamante perfeitamente, rapaz. É, eu tenho até minha amante, diamante. Agora é o seguinte. Eu tenho que sair voando até lá. Isso aqui é até bem simples, porque, ó. Eu tenho meu para-drive. É muito bacana sair voando com isso aqui. É muito legal. Só que o problema é que ele não voa tanto aqui. Eu tenho que fazer uma ponte. É, eu caí no meio do nada. Mas tudo bem. Aqui pertinho tem meio que uma caverna. Então, de lá, eu consigo tirar todas as obsidians. Só que é bem que eu poderia ter meus escravos aqui, né? O Loki e o Nito. Só que eles não podem participar. Mas tudo bem. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui tem... Tem esmeralho. Ai! Tem... É obsidia, né? Tem... É obsidia. Tem obsidia aqui, porque eu sei que tinha lava aqui. Então, perfeito. Eu vou quebrar todas essas obsidias aqui. E aí, eu vou criar o portal para o Nether. E aí, a gente vai para o Nether. E assim, a gente vai conseguir o nosso bloco e nascer o nosso dragão. Olha, Caipiras. Eu fiz um lugar perfeito para ficar o nosso portal do Nether. Porque é o seguinte. Aqui, na nossa série, eu quero fazer um vale dos dragões. Meio que um reino com um castelo, com umas coisas tudo bonitinhas. Vai ter tudo separadinho. Vai ter casas. Vai ser um local perfeito. Então, a gente tem que deixar tudo bonitinho. E eu fiz um local incrível. Vem que vai ser a caverna do Nether. Ficou bonito. Ficou bonito. Não ficou feio, não. Só que antes de eu mostrar para vocês, já vai deixando o seu like. Deixou o like? Não, você não deixou o like. Eu sei que você não deixou o like. Então, deixa o like agora. Toma esse like. Toma. Precisa tombar esse like. Antes de eu mostrar lá para vocês, eu preciso fazer uma armadura, né? Para mim. Porque eu sei que eu vou acabar morrendo. Porque eu sei que lá no Nether vai ter mais dragão de fogo. Vai ter dragão que a gente ainda não conhece. Tem muito... Ok. Tudo bem. Vai ter muito dragão que a gente ainda não conhece. Só deu para fazer isso? Não é possível. Ah, está aqui. Tinha bugado. Mas tudo bem. Vai ter muito dragão que a gente ainda não conhece. De outras espécies. E... Cadê minha bota? Eu acho que bota já tinha. Fiz bota à toa. Mas tudo bem. Aqui, ó. Pronto. Coloca aqui bonitinho. Perfeito. Ok. E esse aqui. Essa aqui, na realidade, vai ser a caverna do Nether. Oh, olha que coisa mais linda. Oh, está ficando muito bonitinha na série. E eu vou meio que colocar todos os caminhos. Vai ficar linda. Vai ficar maravilhindo. E olha só. Olha lá de fundinho. Olha que está lá de fundinho. Nosso mini castelo. Que ainda não está pronto. Vai ser um castelo lindo e maravilhoso. Vai ser o castelo, tá? Vai ser o castelo. E a minha ideia é o seguinte. Cada participante ou vai ter um quarto no castelo. Ou vai ter uma casa. Na verdade, eu vou deixar essa coisa com vocês, tá? Vou deixar essa ideia com vocês. Ou nossos participantes vão ter uma casa. Ou meio que um quarto no castelo. Meio que... Meio que parecia meio que o Harry Potter. Harry Potter. Vai ser bem legal. Vai ser bem legal. Só que tá. Agora eu vou ligar o portal. Vou colocar aqui bonitinho. E vou ligar o portal. Aê! Agora sim. Lindo e maravilhoso. E eu tenho uma essência. Essa é a essência aqui de um mod de plantação. Mas tudo bem. Vou deixar essa flor aqui na frente. Pró. Inaugurou. Flor. Tombou o lugar. Agora sim. Agora está inaugurado. Perfeito. Maravilhoso. Agora eu vou entrar no Nether. Só que acontece o seguinte. Vai dar um bugzinho. Então... É bom. Eu vou entrar. Eu vou entrar. Porque tem um perigo de dar um bug. E de sincronizar o áudio quando eu entro no Nether. Então eu vou dar um cortezinho aqui rapidinho para vocês. Ok. Já estou no Nether. Está tudo perfeito, lindo e maravilhoso. E já demos de cara com... O que é isso aqui? Parece uma esmera. Ah! É a mesma essência que a gente ganhou. Deixa eu ver se é a mesma. É isso mesmo. Isso aqui é de um mod de plantação que a gente meio que consegue plantar minérios. É muito bacana também. Eu acho que eu vou até começar a plantar essas coisas aqui. É até bacana a gente ter minérios e tudo mais. Só que... A gente... Deu de cara com o castelo do Nether. Isso é perfeito, lindo e maravilhoso. Isso aqui é lindo. Só que aí está. A gente só precisa mesmo. Isso aqui é que eu acabei de pegar. Só que... A gente pode até dar uma explorada. E a gente tem multicores aqui. Não. Manticore. A gente tem que ter uma multicore em casa. Tem que ter uma multicore. Ok. Defenda, velho. Ai! Eu não estou defendendo. Toma! Ah! Meu Deus! Cai correndo! Ai! Eu vou defender. Ai, eu vou defender. Ai, eu vou defender. Então eu acho que é melhor sair daqui antes que ela detone o meu portal. Se ela já não fez isso. Sai daqui! Ok. Você viu? Palavra mágica. Eu falei, sai daqui! Ela saiu mesmo! Sai daqui! Ela saiu! Só que aí que tá. Olha só. A gente também... Aqui a gente também tem multicores. Só que multicore a gente só vai ter com a permissão de vocês. Vocês querem uma multicore em casa? Se vocês quiserem, a gente coloca lá, tá? E ia ser até bacana, né? Só quem tem a multicore é o rei. E eu sou o rei. Então só eu vou ter a multicore. Vai ser bem legal também. Só que... Eu acho até que eu vou pegar uma multicore. Vai ser até legal. Só que não agora e não neste episódio. Eu queria dar uma explorada também aqui no Nether. Seria bem legal de dar uma explorada. E olha só. A gente também tem cavalo de fogo. Tem muita coisa bacana também. Ah... O que mais que a gente tem aqui? É só isso mesmo, né? Eu achei que a gente ia até encontrar um ninho de dragão de fogo rei. Só que a gente não encontrou não. Eu acho que tá bem difícil. Na realidade, eu acho que é bem raro encontrar esse tipo de dragão. Mas... Ok. Vamos voltar lá pra casa. A gente já tá com o nosso bloco do Nether. A gente tem até areia da alma aqui. É até legal a gente tem areia da alma. Porque meio que assim... Eu gosto da história da areia da alma. Porque aqui ela guarda almas. É só isso mesmo. É por causa que eu gosto muito dessas coisas... Bizarras assim, sabe? É... Eu acho umas histórias bacanas. Essas histórias de terror assim. Tipo... Imagina. Essa areia da alma tem almas dentro. E de quem foram essas almas, hein? É legal, é legal, é legal. Só que é aí que entra. Agora vamos lá pra casa? Vamos lá pra casa porque a gente precisa fazer o nosso dragão de fogo nascer. E ele vai ser o rei de todos. Porque ele é o dragão de fogo. Ele é o poderoso. Ok, chegamos em casa. Perfeito, lindo, maravilhoso. Vou chegar aqui e eu tenho que pegar umas frutinhas também. Porque eu tô morrendo de fome. Meu Deus do céu. Como eu tô morrendo de fome. Ok, já é o suficiente. Agora vamos lá. Vamos colocar o nosso dragão pra nascer. Lindo, lindo, maravilhoso. Ai meu Deus. Ele vai ficar lindo e maravilhoso, o dragão. Eu vou aproveitar pegar a maçã aqui também. Porque tá complicado, né gente? Tá complicado. Tô ficando com fome. O bom que a gente tem aqui, ó. Bastante maçã. Lindo. Perfeito. Pega mais uma. Aí. Prontinho, prontinho, prontinho. Cadê o nosso ovo? Ah não, pelo amor de Deus. Cadê o nosso... Ah, tá, tá aqui. Eu só tinha bugado. Mas tudo bem. Agora a gente tem que fazer o seguinte... Ah! O seguinte! Meu Deus do céu. 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 Aí, ok, ok. Eu tinha queimado o meu próprio fogo. Mas, ok. Vamos colocar aqui, ó. Meio que onde vai ser o nosso ninho. Bota aqui. Agora a gente tem que meio que fazer um furo. Porque aqui no meio vai o nosso nether hack, né? Que é o bloco do nether aqui. Agora furar um pouquinho aqui que eu tenho que colocar cascada em volta. Porque a gente meio que tem que fazer o berçai, o berço. Coloca aqui, ó. Bonito. Perfeito. Ok. Agora. Pega o ovo de dragão. Perfeito. Lindo maravilhoso. Bota o ovo de dragão aqui. E... Vai ser meio estranho. Mas calma, tá, gente? Eu não vou estar matando o dragão. Eu vou estar meio que esquentando o ovo dele. Pro dragão lá se sentir aquecido. É ok. Vai estar muito quente. Mas o dragão já é de fogo. Então ele não vai morrer. Só fiquem tranquilos. Eu sou o expert em dragão. O Loki me ensinou tudo sobre eles. Então agora é só botar o fogo aqui, ó. Vuf! Agora, se vocês perceberem aqui dentro, o ovo ele tá mexendo. Ele fica assim, ó. Mexendinho, mexendinho. Porque meio que o dragão lá dentro ele tá rebolando. Ele gosta de fogo. Ele tá dando uma reboladinha. Ele gosta de fogo. É brincadeira. Mas ele tá meio que chocando. E agora é só a gente esperar até o dragão nascer. Eu não sei se demora muito, entendeu? Mas como não tem ninguém aqui em volta. Ninguém online. Significa que o dragão vai ser meu. Lindo e maravilhoso. Então já vai colocando aí embaixo o nome que vocês querem para o dragão. Porque sim, ele vai ter um nome. Então coloca aí embaixo. Tem vários tipos de nome. Eu sei que vocês são criativos. Então coloca aí embaixo o nome. Pode ser nos comentários. Pode mandar no Instagram. Pode mandar na página. Pode mandar no Twitter. Tá aparecendo aí na tela. Então fica à vontade. Pode mandar aonde vocês quiserem. Mas por enquanto o dragão ainda não nasceu. E eu vou ficar esperando aqui. Ok. Nasceu. Nasceu o nosso dragão. Ai. Que lindo. Lindo. Maravilhoso. Ai que perfeito. Ai que bonitinho. Eu acho que eu consigo colocar ele no ombro. Quer ver? Ah não. Ok. Ele é homem. Ele é homem. Então coloca em nome de homem aí. De macho. Ok. Ele é macho. E... Tá lindo. Ele tá com zero dia. Ele tá bonitinho. Como que você coloca ele no ombro? Olha que coisa mais linda. O nosso dragão de fogo. Ok. Vem cá no meu... Ah ele tá no meu ombro. Olha que da hora. Meu Deus do céu. Olha que top ele no meu ombro. Isso é muito legal. Eu com uma armadura medieval. Com um dragão no ombro. Isso aqui é muito poder. Olha. Fala isso aqui não é muito poder. Ouvi ele fazendo barulhinho. Que barulhinho. Ah. Você viu a fumacinha? Ele tá tentando soltar fogo. Só que tipo assim. Como ele é muito bebê. Ele não consegue soltar fogo. Então esse barulho que ele tá fazendo. Meio que... É meio que ele tá tentando soltar fogo. Só que ele... Ó. Tá vendo? Sai fumacinha. Por causa que ele ainda é um bebê. Então os dragões bebês ainda não soltam fogo. Eles só soltam aquela fumacinha. Porque ele ainda tá meio que... É... Desenvolvendo ainda essa... Essa natureza dele. Essa natureza de soltar fogo. Ó. Só que ele é muito bonitinho. Ó. Olha que dragão poderoso. Meu Deus do céu. Imagina que ele fica grande. Aí ele... Aí não é ele que vai tá montado em mim. Eu que vou tá montado nele. Olha. Tá na minha carcunda agora. Ó. Tá na minha carcunda. Bão. Aí ele não desce, né? Como que ele desce? Ô. 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 Meu Deus do céu. Parece um carrapato. Sai de mim, rapaz. Sai de mim. Quero ver você em pé. Meu Deus do céu. Como que ele tira ele daqui, gente? Parece um carrapato. Grudou em mim. Ah. Que isso é que ele gosta de mim, né? Ah. É muito fofinho. Ô. Olha. Olha. Ó. É muito bonito. Sério. Os dragões desse mod é muito... Olha que bacana. Fica muito legal no meu ombro, ó. As garras dele ali na raza dele. Ficou muito legal. Só que deixa um nome aí pra ele, Caipiras. Deixa um nome aí pra ele, porque eu sei que vocês vão ser criativos por nome. Mas coloca um nome bonito. Tem que ser um nome lindo e maravilhoso. Porque esse dragão é lindo e maravilhoso. Então tem que ser um nome bacana. E como ele é um dragão lindo e maravilhoso, ele tem que ficar dentro da minha casa. Lógico que tem que ficar dentro da minha casa. Vem cá. Vem cá. Eu quero terminar o vídeo com você aqui, ó. Vem cá. Vem cá. O problema é que eu vou entrar na água, né? Eu acho que não é muito legal entrar na água. Você gosta de água? É, ele não fala. Tudo bem. Ele não vai responder agora. Mas eu acho que ele não gosta de água, não. Vamos ver. Ah, tá tudo bem, né? Eu acho que ele não tá pegando na água. Não. Tá pegando na água, não. Só vim com o cautela, ó. Ó. Agora o problema é que ele vai pegar na água, né? Ai! Desculpa. Desculpa, desculpa. Mas ok. É só subir aqui que eu já vou pra casa. Vem cá. Vem cá, meu querido. Subir aqui bonitinho. Pronto. Ok. Agora você tá salvo da água. E agora é só a gente entrar em casa. Ô, o problema... Não. Eu quero mostrar pra vocês aqui. Meio que... Meio que comparar o tamanho de um dragão rei adulto com um dragão comum filhote. Qual que é o botão que tira ele daqui? É F? Não é F. Sai daqui, dragãozinho. Dragãozinho. Tem como você sair do meu ombro? Sai do meu ombro, dragão. É. Eu acho que ele não vai sair do meu ombro. Ah, saiu. É só apertar X. Ok. Olha o tamanho de um dragão comum. Tá vendo? É o tamanho... Não. Filho, vem cá. Vem cá. Você tem que ficar aqui. Fica aqui do ladinho. Aí, pronto. Esse aqui é um dragão comum e esse aqui é um dragão rei adulto. Olha o tamanho comparando os dois. Ele entrou dentro da boca dele. Ele entrou dentro da boca dele. Ele é muito gigante. Bom, só que aí que tá. O vídeo vai terminando por aqui. E lembrando que é pra vocês deixarem o nome, tá? Do nosso amiguinho. Do nosso lindo e maravilhoso dragão bebê de fogo. Porque olha que coisa mais linda. É muito bonito. Eu gostei demais. Então deixa o nome dele. Lembrando que ele é macho. Então deixa o nome dele aí embaixo, ok? Porque agora eu vou ser legal e eu vou dar um tchau e... Falou, ai!